Você falou um pouco aí sobre elenco, agora há pouco Rodrigo Caetano nos falou né, que o atleta já teve consultas pelo Ademir, pelo Sasha, pelo Alan não teve, mas teve aí essa conversa? Mas como que você vê o elenco do Atlético, em relação ao número de peças mesmo, tem a janela até o dia 5 né, para definição? Perdão, perdão, agora vamos de volta, vamos de volta que estava... Então, como que você vê o elenco em termos de número de peças e o Atlético tem aí uma possibilidade de SAF né, com a SAF, se isso virar realidade, o que você pensa para bater de frente com os grandes clubes do Brasil? Bom, já temos falado sobre as dificuldades que íbamos ter neste momento, acompanhamos da melhor maneira, Sim, que não somos tantos, porque se digo que somos um grupo curto e depois usam de título, não, não somos tantos, porque somos... Nós temos hoje, acho que 22 jogadores de campo, não somos tantos, não somos tantos, e são muitas competições, mas é algo que também estava previsto que se podia dar, porque já o havíamos falado previamente, não é certo? Então, nada, vamos a tratar de estar de melhor maneira, de que este todo o grupo parejo, e, bom, tratar de que todos podiam ajudar, por isso também, vou dizer, a importância de que todos participem, de que todos... De que todos... Temos que construir algo, ou seja, já não... Não é reforçar um equipamento, mas reconstruir um plantel. saíram muitos jogadores chegaram jogadores é uma forma diferente porque cada treinador tem sua forma e, bom e nós vamos adaptando todos a todo, ao clube a a gente a o que pide este clube, a as exigências então, sempre digo que a veces não importa quem jogue temos a obrigação de ganhar aqui no Atlético então, é gerar uma mentalidade ganadora também em geral, um monte de coisa uma costumbre e, bom, por isso digo que os processos que se vêm dando são os corretos temos ganado muitos partidos e, bom todos temos assumido a obrigação que pide este clube Arena de Jogos e Shows da América Latina em Minas Gerais aqui dentro tem segurança qualidade sustentabilidade e o aço líder no Brasil ArcelorMittal o aço oficial da Arena MRV